Música Deputado Romulo Gouveia fala sobre sua audiência com o Ministro do Turismo Eu estive vendo várias emendas que estão lá de prefeituras e com o secretário de Planejamento e Obras, doutor André Agra vendo a questão da liberação de recursos para a Feira Central é uma obra importante, a feira não é só de Campina é de todos os nordestinos, paraibanos a feira de Campina já é uma reverência nacional e precisa da liberação de recursos, já existe uma emenda lá já foi iniciada a obra e então o ministro ficou de viabilizar essa liberação Música